Olá, eu sou o Carla Vatier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também de ouvintes e internautas. E nesta edição recebemos aqui no estúdio o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia para você. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos os telespectadores aqui do programa. Bem, você que nos acompanha também pode participar. Envie sua pergunta, sua dúvida. Anote aí, facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Estamos ao vivo também pela página da CEPIR no Facebook. Secretário, vamos então à nossa primeira participação. Na linha com a gente, Estevão Damasio, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Estevão. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Governo. Obrigado, Carla. Bom dia a você, aos telespectadores e aos ouvintes ligados em todo o país. Lembrando que nós estamos em rede com a Nacional de Brasília, do Rio, da Amazônia, do Alto Solimões e também de São Paulo. Bom dia, Estêvão. Quer dizer que, primeiro, a importância do Observa Rio é a presença do Estado, através da sua garantia dos direitos. O Observatório, no período da intervenção promulgada através da portaria pelo ministro Gustavo Rocha, atual ministro dos Direitos Humanos, é realmente a preocupação para que a população veja que qualquer tipo de violação que por acaso houver, ela tem um canal direto para as suas denúncias e um acompanhamento direto dos órgãos responsáveis por seus direitos. Eu vejo como um grande passo a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante a intervenção no Rio de Janeiro. E o objetivo é esse, a garantia dos direitos de todos os cidadãos atingidos por essa intervenção no Rio de Janeiro. Estêvão, você tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Tenho sim, Carla. Na prática, secretário, se houver alguma denúncia de violação aos direitos humanos, nas abordagens que acontecerem nas comunidades, como o Observatório receberá e tratará esse tipo de denúncia? Sim. Primeiro que, além dos membros do Observatório, nós teremos vários organismos e órgãos responsáveis, como o Ministério Público, Defensoria Pública. São órgãos que estarão lidando diuturnamente no acompanhamento e deliberação para que aquela pessoa, caso seja vítima de violação dos seus direitos, ela seja atendida. Nós teremos canais, como, por exemplo, nós temos o Disque 100, em que a pessoa liga e faz a sua denúncia. Essas denúncias, automaticamente, serão direcionadas ao Observatório, para que o Observatório, então, possa tomar as medidas necessárias. Além disso, nós teremos também uma atuação permanente nestas comunidades, mostrando todos os canais de comunicação ao qual as possíveis vítimas de violações possam realmente se comunicar com o Observatório. Só deixar claro que a posição do Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Gustavo Rocha, com o Observatório, é realmente para que a população se sinta realmente com a garantia dos seus direitos. Para que qualquer tipo de violação, ela realmente saiba que será atendida em todas as suas demandas. Agradeço a participação do colega Estevão D'Amato, da Rádio Nacional de Brasília. E a gente segue agora até o Rio de Janeiro. Vamos conversar com Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi. Olá, Marcos Antônio. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você. Bom dia para o secretário. Eu queria fazer a primeira pergunta sobre o plano de ação da década internacional dos afrodescendentes. O que, efetivamente, secretário, o Brasil está fazendo em relação a isso? Então, eu acabo de chegar da 37ª reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. E ali eu estava representando o Ministério dos Direitos Humanos, através do ministro Gustavo Rocha, para que nós pudéssemos ali realmente mostrar, além do compromisso do Brasil, com todos os acordos firmados em relação à garantia dos direitos humanos. E a década internacional dos afrodescendentes, através da nossa Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é o que nós estamos, no momento, ativos para que essa década realmente seja representativa. Uma das ações é a realização da Conferência Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, que será do dia 27 a 30 de maio. E essa Conferência Nacional é uma das nossas ações pela década internacional dos afrodescendentes. Uma outra ação pioneira do Brasil é a questão da construção da Declaração Universal dos Afrodescendentes, que foi uma também das nossas ações em Genebra, para que nós possamos, possivelmente, antes de setembro, no Brasil, ter uma reunião com países africanos, também do Caribe e da América Latina, para que nós possamos já dialogarmos para que essa Declaração Universal dos Afrodescendentes possa ser promulgada pelas Nações Unidas o mais breve possível. Marcos Antônio de Jesus, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Só mais uma. Secretário, o senhor acha que as penas aplicadas para a discriminação racial no Brasil são suficientes ou elas poderiam ser um pouco mais rigorosas? Infelizmente, Marcos, não são suficientes. Com certeza, nós vivemos em um país em que mais de 50% da população são de negros. E o racismo nós vemos hoje latente no país. E, infelizmente, o racismo não é tratado como crime na sua punição. A cada dia nós vemos as agressões, seja através de racismo religioso, racismo institucional, em que a vítima, ao denunciar os crimes de racismo, geralmente somente nos canais de segurança pública, ele sofre um outro tipo de racismo. Por isso que é muito importante que nós tratemos essa questão de racismo como crime. Nós temos nossos canais de denúncia, que eu já citei aqui, um deles é o Disque 100, para que nós possamos realmente tratar do racismo como crime no Brasil. Mas precisamos também, no judiciário, de penas mais duras realmente, para que possam refletir a grande perda e o grande ataque que sofre quem realmente sofre qualquer tipo de discriminação racial. A pessoa que sofre o racismo no Brasil hoje, infelizmente, ela sente que o agressor, a cada dia, se torna impune. É uma das discussões da nossa secretaria, para que o judiciário realmente possa interpretar a punição do agressor como é devido o tamanho da agressão que é a discriminação racial. Agradeço a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Juvenal, Araújo. Lembrando que, ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Bom, continuando o nosso giro pelo Brasil, a gente segue agora até Fortaleza, no Ceará. Vamos conversar com o Igor Silveira, da Rádio Tribuna Band News FM. Olá, Igor. Muito bom dia para você. Olá, bom dia, Carla. E aos ouvintes também da Rede Nacional de Rádio. Bom dia, secretário. Eu queria começar perguntando ao senhor a respeito da criminalidade. A exemplo do Rio de Janeiro, Fortaleza também viveu grandes episódios de violência, como a chacina que matou 14 pessoas na capital no mês de janeiro, que, segundo a polícia, grande maioria das vítimas não tinha relação com facções criminosas. Como que o senhor acompanha esse caso? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. A nossa visão é de observar, para que nós possamos realmente criar mecanismos permanentes de combate à discriminação racial e de todas as suas formas. O que nós hoje vemos, infelizmente, são os índices de assassinatos no Brasil. A cada quatro jovens assassinados, três são negros, o feminicídio, que é o assassinato de mulheres no Brasil, 70% das suas vítimas são de mulheres jovens, negras, pobres e que moram na periferia. E a violência, a violência à mulher no Brasil, mais de 60% das suas vítimas são de mulheres negras. Então, a nossa preocupação é que nós tenhamos canais de atendimento especializados, por exemplo, as delegacias, as delegacias em que nós estamos trabalhando hoje para que sejam criadas, delegacias especializadas em crimes raciais, discriminação racial, intolerância religiosa, intolerâncias correlatas, faz com que nós tenhamos um canal especializado de atendimento a essas vítimas de racismo. E também não é só criar um núcleo especializado na delegacia, nós vamos capacitar os agentes de segurança pública, sejam eles a polícia militar, na devida abordagem, para que nós possamos desmistificar o perfil do infrator, ou do jovem frator, que geralmente é um jovem negro, boné de abarreta e de bermuda. Além de desmistificar essa questão, para nós é muito importante que os agentes de segurança pública, da polícia civil, se especializem realmente no atendimento a essas vítimas de racismo, porque temos vários casos da pessoa que sofre o racismo, quando vai fazer realmente a ocorrência, sofre um outro tipo de racismo, porque infelizmente esses organismos também refletem o racismo que existe no Brasil, de que somos inferiores por causa da nossa cor da pele mais escura. Também a capacitação dos gestores que trabalham em política de igualdade racial, do monitoramento dessa política, e também a capacitação principalmente da sociedade civil, para que eles nos ajudem, para que qualquer tipo de discriminação, ela possa ser realmente denunciada e ela possa ser erradicada e os seus agressores punidos. Igor Silveira, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Tenho sim, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar a ele novamente a respeito sobre crimes contra, agora, transexuais e travestis. Tivemos casos emblemáticos aqui em Fortaleza, como o da Dandara dos Santos, que foi morta no ano passado. Na sua avaliação, secretário, que tipo de política pública seria mais eficaz no momento no combate a esses crimes no país? Sim, quero citar um exemplo, Igor, de que, infelizmente, a expectativa de vida do transexual e travesti negro no Brasil é de apenas 35 anos devido à violência. E nós temos que lidar com isso, através da inserção, da garantia dos seus direitos, e também através de políticas públicas. Quero citar um projeto da nossa Secretaria de Igualdade Ancial, que no ano passado, no Sistema Nacional de Política e Promoção da Igualdade Ancial, que nós chamamos de SINAPI, nós inovamos com uma linha de fomento, através de recursos buscados do governo federal, linha de fomento para políticas públicas para a população negra LGBT. E nós tivemos um dos projetos que alcançaram, nesse edital de chamamento dos recursos, foi um projeto ligado ao afroempreendedorismo para jovens negros LGBT. Nós precisamos realmente lutar contra a homofobia e qualquer tipo de discriminação, mas com ações efetivas e permanentes. Não podemos realmente aceitar que, em pleno século XXI, ainda temos vários casos de ódio ainda, de homofobia com a população LGBT. Agradeço a participação do Igor Silveira, da Rádio Tribuna Band News FM, de Fortaleza, no Ceará. Secretário, aproveitando a oportunidade, diante disso que o senhor acabou de colocar, enfim, quais os novos caminhos a serem seguidos pelo Ministério dos Direitos Humanos? Então, enquanto secretário nacional, estou muito motivado. O nosso atual ministro, Gustavo Rocha, do seu compromisso, além de nós mostrarmos realmente que o Ministério dos Direitos Humanos continua com o Ministério, o fortalecimento das suas políticas públicas. Agora, neste momento, o mesmo ministro está em Roraima para tratar a questão dos venezuelanos com outros órgãos, entre eles o Ministério Público, ali para que possam realmente conversar com o Ministério Público, com os órgãos responsáveis para que os direitos dos imigrantes sejam garantidos. E as ações desenvolvidas até hoje, principalmente ligadas à questão de projetos de lei, como, por exemplo, a lei de acessibilidade a hotéis e pousadas, que agora, por uma intervenção do ministro ao presidente, o presidente assinou, nós estamos muito motivados para que realmente os direitos sejam garantidos de todas as suas formas e que nós agora temos um canal direto com a população para que a população, ela realmente, ela sinta no Ministério dos Direitos Humanos que ela pode realmente contar, seja nas suas denúncias, nas suas sugestões, para que os seus direitos em nenhum momento sejam violados. Bom, secretário, a gente está na Semana da Mulher e a gente sabe, as pesquisas mostram, o dia a dia mostra que a mulher negra, ela é discriminada duplamente, por ser mulher e por ser negra. Enfim, como é que a CEPIR trata dessa questão, vem acompanhando essa questão? Sim, primeiro também, queria deixar para o final, mas eu quero aqui elogiar, nós estamos chegando ao Dia Internacional da Mulher e dizer realmente da felicidade em que nós temos de, da nossa secretaria, sempre lidar com esse caso das mulheres, especificamente as mulheres negras também, pela sua luta. Nós estamos agora junto à Fundação Cultural Palmares, amanhã, lançando uma campanha que se chama O Meu Lugar É Onde Eu Quiser, onde mulheres, elas fazem depoimentos, né, e são enviados esses depoimentos para os nossos canais de comunicação, amanhã haverá um seminário para que nós possamos discutir realmente quais os caminhos, o que nós podemos avançar ainda mais, principalmente na garantia dos direitos das mulheres no Brasil. Infelizmente, ainda vivemos, Carla, no Brasil, a não igualdade de oportunidades do negro em geral, mas principalmente das mulheres, por causa da sua cor da pele. Para nós é muito importante que a mulher no Brasil, ela seja garantida, garantida os seus direitos constitucionais. Infelizmente, vivemos num país que ainda é machista, racista e homofóbico. E nós precisamos lutar contra isso através de políticas públicas, empoderamento. E a mulher negra, ela reflete muito isso, né, a luta, a garra. Por isso que, para nós, é muito importante sempre estar ao lado para que os seus direitos, eles sejam garantidos. É, são muitos os desafios. Bem, estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Participe com a gente, envie sua pergunta pelo facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. A gente também está ao vivo pela página da CEPIR no Facebook. Secretário, fala um pouquinho, então, faça um balanço dessa agenda que o senhor cumpriu em Genebra, né, agenda da ONU nessa área dos direitos humanos. Que balanço o senhor pode fazer? Sim. Foi muito importante. Além de representar o Brasil, representar o Ministério dos Direitos Humanos, né, representando o Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, nós também, na ocasião, nós ali representamos também a nossa comunidade de países da língua portuguesa, né, a CPLP, e ali, além de mostrarmos o empenho, de mostrarmos o fortalecimento do Ministério dos Direitos Humanos, nós ali mostramos que o Brasil, ele continua reafirmando o seu compromisso, né, com a temática dos direitos humanos. Então, foram agendas extensas, também tivemos uma agenda com a alta comissária adjunta dos direitos humanos das Nações Unidas, a Kate, Kate Gilmore, e ali nós podemos apresentar a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante a intervenção no Rio de Janeiro. E foi muito bem recebida essa iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos para que, realmente, durante essa intervenção, a sociedade ali que mora no Rio de Janeiro, nas comunidades atingidas pela intervenção, elas possam ter um diálogo permanente com o Ministério para que qualquer tipo de violações dos seus direitos, eles tenham esses canais para que possam fazer a denúncia e que eles, com certeza, serão apurados, averiguados e, caso seja constatado, seus responsáveis serão punidos. Estivemos também com o alto comissário, na questão de afrodescendentes das Nações Unidas, o senhor Yuri Boitchenko, para falarmos sobre a década internacional dos afrodescendentes. Falamos sobre a nossa Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Ancial e, além do pioneirismo, da nossa necessidade de que nós tenhamos uma reunião, esse ano ainda, no Brasil, com países africanos, da América Latina e do Caribe, para que nós possamos dialogar, para que seja realmente realizada a Declaração Universal dos Afrodescendentes, durante essa década ainda. Então, a nossa conversa com alguns países também pertencentes, tanto aos países africanos quanto ao Caribe e à América Latina, já adiantando esse diálogo, o Brasil como liderança que é, principalmente por causa dos seus resultados ligados nas políticas públicas, por promoção da igualdade nacional. Então, nós voltamos muito otimistas, representando o Ministério na sede da ONU, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, e mostrar que, apesar dos desafios que nós temos em muitos, Carla, nós em nenhum momento deixamos com que a política, ela seja deixada de lado, pelo contrário, os avanços que nós mostramos na Secretaria, hoje, e no Ministério, em relação à política de promoção da igualdade racial, nos faz, nos dá força para enfrentar ainda mais os desafios que virão. Bom, secretário, a gente então retoma agora o contato com Boa Vista em Roraima, vamos conversar com o Érico Veríssimo, da Rádio Equatorial 93FM. Olá, Érico, está na linha, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia, secretário Juvenal, bom dia a todos os telespectadores da NBR. Secretário, sabemos que há muito tempo, sabemos há muito tempo como é que se dá a atuação de uma parte das polícias no Brasil quando as ocorrências envolvem principalmente pretos e pobres, ainda mais quando eles são oradores de uma das inúmeras favelas do Rio, agora sob intervenção. E é claro que essa forma de atuar é exceção, porque há muitos, a maioria dos policiais honram a sua farda. Mas frente ao histórico quase sempre negativo dessa relação entre forças policiais e população pobre negra, um observatório apenas em tempos de intervenção não seria uma espécie de cortina de fumaça para violações rotineiras dos direitos humanos? Não seria a hora de observar Rio, observar Bahia, observar São Paulo, quem sabe um observar Brasil permanente e não apenas em situações excepcionais? Érico, eu acho muito importante essa observação, eu tenho certeza pelas ações em que o ministro Gustavo Rocha já desenvolveu, está desenvolvendo à frente do ministério, que nós teremos uma resposta assim para o Brasil. O ministro teve uma reunião há poucos dias também com representantes de estados para que possa discutir a segurança pública no Brasil, no âmbito dos direitos humanos. Eu tenho certeza que além do Observar Rio, nós teremos outros canais de observação, de observatório, na garantia dos direitos humanos. Eu creio que esse caso do Rio de Janeiro não é um caso atual e que realmente nós temos casos graves que não são diferentes de outros estados, mas o Ministério dos Direitos Humanos está atento a isso para que nós possamos criar mecanismos semelhantes ao Observar Rio em todo o país. O importante, Érico, é deixar clara a posição do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos está aqui realmente para garantir os direitos dos cidadãos, independente da sua cor da pele, independente da sua raça, independente do seu credo, independente da sua ocupação profissional, os direitos humanos estão para garantir. Então, se o mecanismo for um observatório em que realmente órgãos responsáveis façam parte de uma rede, é esse o caminho que nós iremos tomar. Vamos aguardar os desdobramentos, mas eu tenho certeza que nós aperfeiçoaremos os nossos canais de comunicação com a sociedade no monitoramento de todas as violações dos direitos humanos da sociedade brasileira. Érico Veríssimo, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Bom, como bem deve saber, o secretário Juvenal hoje tem agendado aqui para Boa Vista a visita, agendada a visita do ministro interino dos Direitos Humanos, Gustavo Válido Rocha. Ele vai estar aqui em Pacaraima, que é a cidade fronteira aqui, que recebe por onde entram os venezuelanos. Gostaria de saber se o secretário está acompanhando essa situação, se já há relatórios em suas mãos e se pode adiantar algumas medidas do Ministério dos Direitos Humanos frente a essa situação, porque a gente já teve várias participações, várias visitas, na verdade, inclusive do próprio presidente Michel Temer, e agora teremos mais essa. O que é que de concreto a gente pode esperar para, pelo menos, daqui dos próximos dias ou algo em tempo médio? Sim, Érico, até citei a visita dele aqui a Roraima, e não só dele, mas também junto a outros órgãos, como o Ministério Público também. Com certeza, nós estamos aguardando o seu retorno para que nós já possamos informar à sociedade o desdobramento desta visita e, com certeza, anunciaremos em breve qual será a nossa atuação na garantia dos direitos desses imigrantes. E também nós aguardaremos o retorno do ministro para que nós possamos, não só no caso dos venezuelanos em Roraima, mas também nós temos os casos dos haitianos, nós temos outros casos em que, com certeza, nós daremos a resposta devida. Estamos acompanhando a visita do ministro em Roraima e a sua responsabilidade, em que ele colocou para si nestes casos, com certeza nos mostra a seriedade do qual será tratado, não só o caso de Roraima, mas também nos outros casos de imigrantes no Brasil. Agradeço a participação do Érico Veríssimo, da Rádio Equatorial 93 FM, de Boa Vista, em Roraima. Seguimos agora até Goiânia, vamos conversar com o Rubens Salomão, da Rádio 730 AM. Olá, Rubens, muito bom dia para você, qual é a sua pergunta? Bom, Brasília, para a gente entrevistar o secretário nacional de políticas da igualdade racial, Juvenal Araújo, me desculpe, Juvenal, o senhor me ouve, secretário? Sim, sim. Me desculpe pelo problema no contato, obrigado pela participação aqui na Rádio 730. Secretário, eu gostaria de uma opinião do senhor sobre essa questão da discriminação racial no Brasil e o momento de divisão política por que nós passamos. Se eu falar ao vivo aqui para a 730, para a região centro-oeste, como é que fica essa divisão do país? O país não está dividido e abre-se um lado ligado à direita, que permite uma maior possibilidade de que manifestações discriminatórias tenham mais espaço, principalmente nas redes sociais, secretário? Rubens, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Nós realmente estamos atentos a essa questão. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão e estamos, este ano, completando 130 anos que dizem que houve a abolição da escravatura. Eu falo dizem porque até hoje, nós somos a maioria da população brasileira e a invisibilidade relativa ao negro ainda é grande, principalmente nas oportunidades. Nós acreditamos que nós só venceremos o racismo no Brasil através de políticas públicas. Políticas públicas essas efetivas e permanentes. Citei alguns dados aqui da vulnerabilidade do negro no Brasil. Todo tipo de divisão que existe no Brasil, seja político-partidária ou não, infelizmente é a população negra, que é a maioria, que é atingida. Infelizmente, essa invisibilidade do negro nós temos nas três esferas hoje no Brasil. Seja no judiciário, nós temos tão poucos negros hoje ocupando os cargos no judiciário. Nós temos hoje, no legislativo, tão poucos vereadores, deputados, senadores negros ocupando seus espaços e no executivo também ocupando os seus espaços, o negro enquanto gestor público. E essa invisibilidade do negro no Brasil faz com que nós não sejamos representados à altura da nossa quantidade populacional. É um desafio, Rubens, mas o nosso entendimento, o nosso direcionamento é para que nós não abaixemos a cabeça, não. Continuamos lutando para exigir os nossos direitos, exigir realmente a nossa visibilidade como cidadão. Nós costumamos dizer que nós não queremos ocupar o espaço de ninguém, nós queremos dividir o mesmo espaço. Nós não queremos buscar nada de ninguém, nós queremos mostrar que nós somos iguais perante a lei e que a cor da pele não pode continuar nos separando, seja por inteligência, por intelecto ou por capacidade. É um desafio, mas nós estamos nessa luta junto para que nós possamos mostrar que essa luta não é só do negro. A luta contra o racismo, a luta contra a desigualdade social, a luta pela igualdade de direitos, ela é uma luta que não é só do negro, ela é de todos nós. Então, vamos continuar em frente para mostrar para a sociedade civil que nós não podemos, em pleno século XXI, a nossa cor da pele fazer diferença entre cidadãos. Agradeço, então, a participação do Rubem Salomão, da Rádio 730M de Goiânia, Goiás. E assim a gente encerra o nosso programa. Quero agradecer a sua participação, secretário. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Carla, eu que agradeço e reitero aqui os parabéns às mulheres guerreiras, independente da sua cor da pele, da sua profissão, dizer a importância que nós temos de que dá realmente o valor devido e que seus direitos sejam iguais também na prática. Muito obrigado a todos os telespectadores. Obrigada mais uma vez. Bem, eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio também estará disponível no site www.redenacionalderradio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação da CEPIR, à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo Por Dentro do Governo. Legenda Adriana Zanotto